Fala pessoal, preparados para mais uma arma lendária aqui em Assassin's Creed Odyssey? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Espero de verdade que a ânsia por equipamentos e armas lendárias ainda esteja pegando fogo aí. Porque, mano, tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Meu Deus do céu! E hoje eu vou estar mostrando como vocês conseguem uma adaga secreta. Secreta, é, porque ela não vai estar em nenhum baú, nada específico no mapa. Você vai ter que fazer uma missão secundária no qual não dá nem sinais que seria essa a recompensa, tá? Mas antes, já deixa aqui o seu like, dá aquela baita força para o canal. O YouTube tá mandando, cara, é sério. O YouTube tá mandando inscritos embora, velho. Se você não interage com o canal, se você não deixa seu like, não comenta, enfim. Ele entende que você é um inscrito fantasma. Hoje mesmo eu perdi 200 inscritos fantasmas, cara. Que é a galera que entrou aqui provavelmente por alguma promoção, algo assim. E nunca mais interagiu com o canal. Então, cuidado, se você não interagir com os vídeos, você vai ser banido. E não é pra botar medo, não. É fato, galera. Então, já deixa o seu like aqui, não só pra dar aquela força, mas pra mostrar que você não é bote, cara. Que você não é um usuário fantasma e tá aqui interagindo com a gente. Se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada. Veja lá. Se gostar, junte-se a nós, se inscreva. É um prazer você aqui também com a gente. Então, galera, vamos lá. A missão, cara, ela tá nessa região aqui, ó. Região de Élida, beleza? Se você der um zoom aí, você vai ver que tem várias missões. Inclusive, uma missão quase com o meu nome aqui, velho. Olha só. Calipateira, mano. Olha só, faltou um L antes do P ali pra ser Calipateira. Não, não ia ficar legal. Enfim. A missão que a gente tá procurando, galera, é essa daqui, ó. A mensagem, o bastão e o artista, beleza? Bora lá. Ah, você é um lugar bem-vindo. Você traz a luz para a escuridão do que se tornou a minha vida. É bom ver você também, Fideas. Agora, isso é importante. Ninguém viu você aqui, viu? Não. Por que? Você é certeza que você não seguiu? Bom, bom. Eles estão lá, mas. Estão lá, assistindo, esperando. Quem é você? O culto do Cosmos. Lembra, Athens? Eles nunca pararam de me, Cassandra. Por que eles estão aí atrás de você agora? Eles queriam me morto. Meio me aqui tem mais um pouco mais tempo. Eu preciso sua ajuda. O que você acha que você está em problemas agora? O outro dia, eu recebeu a escitali e a nota. Alguém deixou você um pedaço e uma letra. Eu entendo por que você está preocupado. Oh, é muito mais do que isso. O que é tão especial sobre a escital? Não é só um escital. A escitali é usada por os Spartos para enviar mensagens de código. Ok, então vamos falar sobre a escitali. Escitali! Ok, escitali. Eu preciso pegar o código. Aí eu vou mostrar como funciona. O que é o mensagem diz? Olha para o seu art. O reino de Deus tem uma mensagem para enviar. Fantástico! Não é uma mensagem. É apenas possível como um riddle. É claro. O reino de Deus. Seus? Sim. E o que eu? O reino de Deus tem uma mensagem? O reino de Deus tem uma mensagem. O reino de Deus tem uma mensagem. Então, beleza. A primeira pista que ele está precisando aí está na estátua de Zeus. Aqui mesmo na cidade está fácil. Só ir lá e pegar. O reino de Deus tem uma mensagem. Então, o que foi o mensagem? O que foi o mensagem? O que foi o mensagem? O que foi o mensagem que você estava procurando? Em uma forma de falar, o mensagem que você me deu, eu wrappedo em um o rod. Você wrappedo em um o rod? Sim, o escitali. É ingenioso. O verdadeiro mensagem para o verdadeiro rod. Wrape a mensagem para o verdadeiro rod. E a mensagem que você deu a linha, giving você o mensagem. Sim, muito interessante. Mas o que foi? O que foi o mensagem? O que foi o mensagem? O que será que será revelado once all the statues have been visited? I would assume so. Someone's gone to a lot of trouble to ensure this remains a secret. Maybe it will reveal the identity of the ones who want to dispose of me. Will you help? Tell me what I need to do. There are three locations listed. Each region has a statue of some renown placed there. So it's safe to say that at each of these statues there'll be a clue? Yes, it'll be quite a journey. The statues are scattered all over. There's one near Kythira, another at Thassos, and also Samos. I should be on my way. This will take some time. Of course. But I am excited to see where this will lead. As am I. Stay safe, Phidias. You too. And return to me as soon as you have all the clues. Don't worry. I will. well, ok. Now we're going to win multiple missions. Now, if we look at the mission members, we'll see that statues are statues that we'll have to visit and pick up all paths. Elas. Elas. Got it. That's the last one. Time to head back to Alibia and Fidia. Fidiaz! I should have never doubted that you were in danger. Pois é, meu Realmente, o cara morreu E a ameaça era verdadeira, cara Vocês estão vendo aí que apareceu Ali no cantinho, né Um pergaminho Bom, só entrar na próxima missão De nome fim da jornada E ela vai te direcionar Para um templo, cara Quando você chegar naquele templo Você vai procurar aí por um Um salão secreto, né Onde tem alguns botões na parede Basta você olhar Aquele pergaminho que você pegou Que ele vai ter uma ordem, né Os desenhos E você apertar esses botões Nessa ordem E tá aí, galera A lâmina Atlante, cara Bora ver seus atributos 15% de dano de caçador 25% de dano crítico E 30% de penetração da armadura, cara E você ainda pode melhorar ainda mais Cara, soca só É bem peculiar Assim como outras armas do game Ela emana uma luz própria No caso dessa arma Uma luz dourada, cara Olha o nome dela, né Atlante É de Atlântida, claro Já dá pra ver Que o naipe dela É bem moderninho, né Pra época em que o game se passa E se causa dano Causa dano sim, mano Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje, tá Não se esqueçam de interagir com o vídeo Deixa aí seu like Comenta o que vocês acharam Se já pegaram essa arma ou não Se vão atrás Enfim Eu quero saber, beleza Também temos dois grupos no WhatsApp Um pra notificação Lá não tem conversa, tá É só um grupo mesmo pra você Que o YouTube não avisa, né Que temos novos vídeos Lá você não tem esse problema Porque pessoalmente eu vou lá E publico pra vocês Que chegou o conteúdo novo E outro grupo Que é pra gente trocar ideia mesmo Então os dois links Tá na descrição Junte-se a nós Vai ser bacana Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu